Os jovens estão perdendo o valor do sacrifício. Tudo para eles ficou muito fácil. Tudo é muito na mão. Eles take for granted tudo. Como não está pronto? Como não está aqui? Como eu estou um toque no meu iPad e tem que estar tudo na minha mão? Tudo, eles perderam o valor do sacrifício. E o valor do sacrifício, dentro da luta, ele é inerente, porque você não tem como conquistar nada sem esforço. O que a gente tem como atrativo, e que é muito atrativo para o jovem? Você vai ter uma condição de se defender que ninguém tem. Você jamais vai ser vítima de ninguém. O garoto de jiu-jitsu não é vítima de bullying, não é vítima de agressão, ele não é alvo. Porque ele já tem uma postura diferente. Porque aquilo, para ele, não é um grande problema. Quando você tira o conflito físico da equação, o que sobra? Sobra argumento. Se você quiser argumentar comigo, discutir comigo, eu posso discutir contigo o tempo inteiro. Se você quiser cruzar a linha da agressão física, isso não é um problema para mim. Isso é o que eu faço todos os dias na minha academia, é o que eu estou acostumado a fazer, me bolar com os caras lá, sair de gravata, estrangular as pessoas. Isso, para mim, é normal. É o que eu faço para o hobby. Então, você tira aquela ansiedade do conflito físico, e isso dá uma tranquilidade, para que você possa argumentar com muito mais tranquilidade. Então, você vê que os rotadores, via de regra, são pessoas calmas. São pessoas que não... E é surpreendente isso, para quem não conhece... É, porque a linha, o limite, o limite da discussão, sempre é a agressão física. Sempre foi, historicamente. Você vem num conflito até que haja, de fato, o conflito físico. Quando esse conflito físico não é mais um problema, assim, você consegue estender o argumento muito mais, porque você não quer aquele conflito, aquilo não vale a pena. Então, eu acho que os jovens têm essa... A gente tem essa atratividade para eles. Em contrapartida, uma vez que ele faz isso, esses valores vão naturalmente entrando, porque eles vão entendendo que sem esforço não tem conquista, que sem disciplina você não vai a lugar nenhum. Se o teu amiguinho treinar mais do que você, é ele que vai ganhar. Você vai trazendo uma série de valores. O valor de ganhar e perder, isso é... Como é que você respeita quando você ganha? Quando é que você não se abala quando você perde? Quantas derrotas e vitórias você vai ter ao longo do tempo? Você sabe que numa luta de jiu-jitsu, se você for no micro do movimento, você vai ter uma centena de derrotas num treino de cinco minutos. Porque se eu seguro a gola do kimono do meu companheiro e ele estoura a minha pegada, porque ele não quer que eu segure a gola dele, é uma derrota para mim. Eu queria segurar a gola, ele não deixou. Aí eu quero controlar a perna, ele também não deixa. Ele não deixa nada que eu quero. Eu tenho que lidar com essa frustração todo dia, o tempo todo. Isso vai me trazendo a necessidade de, claro, lidar com a derrota de uma forma natural e, num segundo momento, de criar outras opções, ou seja, me tornar adaptável para os problemas. Se o meu adversário me cria um problema, se ele constrói uma parede na minha frente, eu tenho que dar a volta, porque por aquela parede eu não tenho como passar. Então você vai tendo esse tipo de entendimento das coisas. E, de novo, você vai vendo a vida de uma forma menos problemática. Sempre tem uma saída. E você acha que esse transporte da luta, do tatame, da pegada do kimono e tal, para a vida real, para a vida usual, para a vida cotidiana, facilita muito? Eu acho absolutamente, e digo mais, ele não é uma aula onde você senta o garoto ou mesmo o aluno ou a aluna, em qualquer fase da vida, e escreve numa lousa quais são os princípios que ele está aprendendo. Ele vivencia aquilo. Isso é muito diferente de eu te ensinar, falar, olha, você vai ter várias derrotas, eu estou te explicando um pouco de como funciona. Quando você vivencia aquilo, aquilo vai ficando natural para você. Todo dia você está ali praticando. Aquilo vai ficando a forma como você resolve os problemas que se colocam à sua frente. Pode ser num treino de jiu-jitsu, pode ser uma questão fora de relacionamento, pode ser uma questão de trabalho, pode ser o que for. Vira realmente uma filosofia de como o seu mindset vai funcionar. É isso que eu acho que é o mais perturbador, mas o maior vitória do jiu-jitsu, é passar isso para a vida real. Essa calma, essa não ansiedade, esse saber perder e saber ganhar. Não se transformar em uma pessoa cheia de soberba quando é vitoriosa. isso é muito difícil na vida cotidiana. Hoje eu estava na academia e eu estava com o meu sócio, a gente estava falando sobre um dos nossos instrutores, que ele tinha dado uma aula tecnicamente muito boa, mas que essa aula estava sem emoção, sem sentimento. O que quer dizer isso? Esse instrutor é um garoto, está se formando ainda e tal, e ele não tem a capacidade de fazer as analogias. Então o aluno, ele vai lá e aprende uma técnica, é um processo meio robotizado. Quando você pega um professor mais experiente, ele traz o aluno para aquele momento. O aluno vive aquela situação e consegue imaginar o que aquilo poderia estar acontecendo com ele na vida real. E depois a gente consegue analisar aquele sentimento que ele teve com problemas que ele tem na vida cotidiana dele. E aí esse link vai sendo reforçado ao longo do tempo, até o ponto que o aluno está realmente forte no sentido mais profundo da palavra. forte por dentro, forte de ser realmente uma pessoa resiliente para os problemas. Isso obviamente não é uma coisa que você constrói em poucos meses. É uma prática você ter para a vida inteira. E o jiu-jitsu é a única arte marcial que você consegue fazer para a sua vida inteira. Hoje de manhã, a gente recebeu a Helena, uma aluna nossa, na nossa nova academia nos Jardins, que ela começou agora. Ela tem 73 anos. Jura? E ela é de família japonesa. Ela sempre quis fazer arte marcial, mas o pai dela nunca deixou, só deixava os irmãos. E aí agora ela entrou na academia e está se divertindo, aprendendo um esporte novo, movimentando o corpo. um super exemplo de que não existe limite de idade, não existe nada disso. E o jiu-jitsu é um esporte que te permite ir muito mais longe. Ele vai até quando? Se ela está começando com 73? Ela vai até a hora que ela quiser. Eu realmente não vejo... Você pode ter algumas limitações físicas. Eu tenho as minhas pelos meus anos de atividade, eu tenho algumas limitações físicas. Meu corpo já não é mais do que era quando eu tinha 20 e poucos anos. Mas totalmente adaptável. O jiu-jitsu se adapta ao que você consegue fazer com o teu corpo. Então você não depende de ter um corpo extremamente atlético para fazer jiu-jitsu de forma alguma. Você vai desenvolver, obviamente, algum atleticismo ali, porque o jiu-jitsu mexe o corpo inteiro. Mas você não precisa para fazer as técnicas de absolutamente nenhuma condição física privilegiada. Você luta todo dia ainda hoje? Não. Hoje eu tenho uma rotina de musculação para proteger as minhas articulações. E eu tento treinar jiu-jitsu umas três vezes por semana. É o que o meu corpo me permite. Você chegou a participar do Vale Tudo, essas coisas? Sim. Eu tive a honra de lutar um Vale Tudo em 91. Foi um evento do jiu-jitsu contra a luta livre no Rio de Janeiro. Eu morava no Rio de Janeiro na época. Eu vim para São Paulo com 23 para 24. No final de 93, eu vim para São Paulo. O Vale Tudo de Nova foi um evento muito importante para o jiu-jitsu no Brasil. A família Grace tinha um pouco... O Hitson, que era o grande nome da época, tinha ido para os Estados Unidos. Estava morando em Los Angeles desde 89. E a luta livre começou a querer desafiar o jiu-jitsu. E foram três lutas na mesma noite. Foi no Grajaú Country Club. Foi televisionado pela Globo. O Nago passou isso depois do Supercine, muito antes de UFC. Era Vale Tudo, Vale Tudo. E deu uma cena engraçada, porque nas negociações com a TV, não tem soco, é só mão aberta e tal. É esportivo. É esportivo. E na hora foi o Vale Tudo real. Então o Carson treinou a gente, o mestre Carson Grace treinou a equipe e eu fui um dos selecionados. Foram três lutas, a gente ganhou de 3 a 0. Foi um momento muito importante. Logo depois, em 93, teve a criação do Ultimate Fighting. E aí eu tive a chance de lutar o UFC 11, mas não ganhei. E depois lutei mais um evento de Vale Tudo aqui em São Paulo, no Maxud, em 97. Então eu fiz algumas lutas de Vale Tudo. E quando começou a virar MMA, era um momento de decisão, de eu escolher o que era realmente a minha vocação, de ser professor de jiu-jitsu e continuar no jiu-jitsu para sempre, ou de ir para uma carreira profissional de lutador de MMA. E eu escolhi o caminho do jiu-jitsu e muito feliz com a minha escolha até hoje. Nunca me arrependi. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu cesteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o cesteto. Ah, sim. Você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina. Tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio. Pode acreditar em mim. Vale conferir? Com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir, com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli. Canal Leda Nagli do YouTube você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, estou te esperando, hein? Vem nessa.